O DETRAN fez hoje uma operação para multar carros e motos estacionados em local proibido na região da 44. Veja um trecho da entrevista do presidente do DETRAN, Valdir Soares. Começamos a operação por um local que realmente conhecido por mais de 30 anos por um grande caos, que foi a cidade de Jardim, famoso Canaã. Hoje você pode andar lá, as calçadas são livres para pedestres, para deficientes, para crianças. Depois fizemos aqui em Campinas, que o levantamento de inteligência apontava para esse local extremamente caótico. E agora 44, que é uma grande demanda. Foram quase 90 autuações por estacionamento irregular. Muitos não foram removidos, não foram removidos toda essa quantidade de veículos, apenas três, porque com a presença policial, o proprietário do veículo rapidamente vem tirar. E aí ele ganha só de presentinho uma multa de 300 reais.